Canal Dublo Imitando apresenta Volta o Flamengo deprimido Os urubus tão levando taca de todo mundo, agora levaram uma peia do Ceará O Vozão botou os netinhos pra correr É, Vamengo, vão precisar se unir bastante E o Vozão começou chibatando, e sabe quem foi? Sempre ele Ibrahim Movina, 1x0 Ceará E esse filme todo mundo já tá careca de assistir Quando a mulambada começa levando gol, é sinal de peia Ei, Laiá, dá uma pena Eu fui embora E os urubus quase empata, mas o goleiro tava danado Richard, o nome da fera O Flamengo até deu uma catucada no Ceará tentando empatar Mas o lance de perigo mesmo foi do Vozão, com o Ibra do Nordeste de novo Aí é onde entra Pedro Queixado na história Perdendo três gols feitinho Depois fica se queixando porque não é titular E como diz o filósofo deitado numa rede Quem não faz, leva a peia Kelvin recebe a bola, acende, puxa, prende e bate E dá pena de vez, urubu Rogério, essa semana vai trabalhar mais que lavanderia de motel Quem com ferro fere, com queixo será ferido Esse time está uma loucura, loucura, loucura E pra consertar isso, só colocando os jogadores num caldeirão Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera